O que se passa? Me faz uma rampa aqui... Vou me encher a pós-de-lhe. Vou tentar não derrubar muito o que é que é que é que é. E aí, nós vamos aqui diminuir. Fazer uma rampa pra ele defender. Vou pegar mais... Vou pegar mais... . 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 Vou tirar um pouco aqui, para conseguir se virar. Ele está sem força para trás. O padrasto está indo lá. É perder a força. Vai, vai, vai. Para lá, para lá, vamos aguentar. Parou, cara, espera aí, cara. Para lá, para lá. Viu, boa volta e vou pintar na marrinha. Segura ele, que não vai. Foi, comprei ele. Isso, passe, quer ver? Só passe por dentro, sim. Vai, vai. Vai, vai. Tem que segurar para não voltar para dentro. Vai estar fraco. Vai, vai, vai. Está muito, Jadinho? Tem que estar falando aí. Tchau, tchau, tchau.